Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial e que vai abrir um novo quadro, um novo ciclo aqui no canal Que vai ser um vídeo que eu vou falar como lidar com ansiedade e com estresse Desde que eu fiz um vídeo abrindo meu coração, que eu falei pra vocês o meu problema com estresse e como eu tava fazendo pra superar Vocês me pediram muito pra eu tornar o abrindo meu coração um quadro e falar de vários outros temas Namorados de distância, ansiedade, estresse, autoestima, términos e vários assuntos que falam sobre a alma, sobre hábitos ou como ter uma vida melhor e mais saudável mentalmente Então eu vim oficialmente falar que o Abrindo Meu Coração vai virar um quadro aqui no canal, se vocês gostarem, se vocês quiserem Inclusive eu já peço pra que vocês deixem temas de próximos Abrindo Meu Coração aqui pra vocês E vai ser aquele quadro onde a gente vai bater papo, discutir, comentar, falar sobre temas da alma, do coração Eu quero muito que vocês comentem bastante aqui embaixo, à medida que eu for falando as coisas Pra gente ir conversando e crescendo junto Porque é claro que todos esses temas eu não sou expert, eu não sou assabichona, não sei lidar 100%, inclusive muitos deles Eu vou estar dividindo com vocês os meus problemas, quero ouvir de vocês, eu quero saber o que vocês pensam e como vocês podem me ajudar também Então hoje eu vou falar um pouco sobre como lidar com ansiedade e com estresse, que são dois temas que me acompanham desde sempre Na minha vida eu sou uma pessoa naturalmente muito ansiosa e que em certos períodos, em certas situações, eu tenho crises de ansiedade muito fortes Principalmente em situações, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, situações em que eu não tô tendo controle da minha vida Ou que são problemas que eu não consigo resolver sozinha, que eu preciso depender de outras pessoas ou de outras situações Isso me deixa muito ansiosa, muito nervosa E sempre que eu me encontro nesses momentos, eu tento fazer essas dicas que eu vou dar aqui pra vocês hoje E que normalmente me fazem melhorar Quando a gente tá ansioso, a gente sempre fica se perguntando por que aquela situação tá acontecendo com a gente O que foi que a gente fez pra merecer aquilo Por que as coisas são assim, por que a gente não consegue mudar O que eu convido vocês hoje, que é algo que eu faço sempre, é de me perguntar não por que aquilo tá acontecendo E sim o que eu posso fazer pra mudar aquela situação E normalmente é por aí que eu sempre começo Quando eu tô muito ansiosa, eu normalmente dou uma pausa Fechar meu olho, parar tudo que eu tô fazendo E tirar um tempo pra eu me reorganizar Então eu sempre pego um tempo pra parar tudo que eu tava fazendo Pra dar um tempo pra mim, pra eu retornar o meu equilíbrio, ficar mais calma E a partir daí eu paro de pensar no porquê eu tô naquela situação E sim no que eu posso fazer pra mudar aquela situação Ou em quem eu posso depender pra mudar aquela situação Uma das coisas que eu tenho que aprender e que eu tenho muito problema ainda É de entender que a vida é em sociedade Que a gente depende das pessoas, que a gente depende de situações Muitas vezes fora do nosso controle E que a gente tem que aceitar isso E que tem que ter uma calma interior De que a gente não consegue controlar tudo A gente não consegue fazer tudo sozinha Isso é algo que eu sempre tento trabalhar dentro de mim Normalmente sempre fico muito nervosa Mas que depois de um tempo eu vejo não Se isso aqui é algo que eu não posso mudar Eu não tenho que me perguntar o porquê Eu tenho que perguntar o que eu posso fazer Nem que essa coisa que eu possa fazer é esperar Porque muitas vezes pra nós ansiosos Esperar é a palavra mais difícil, né? Pra mim, nossa, esperar me mata por dentro Pra gente sair desse ciclo de ansiedade Muitas vezes a gente tem que entender que esperar é a chave Nos acalmar, dar um tempo, dar uma pausa É o que vai fazer a gente melhorar Outra dica pra fazer junto com o esperar É fazer coisas que te relaxem Então eu sempre procuro fazer coisas que me dão tranquilidade Que me desligam um pouco dos meus problemas Inclusive, falar aqui pra essa câmera É uma dessas coisas É algo que realmente me faz bem Me traz uma tranquilidade Eu me sinto sendo útil Me sinto ajudando outras pessoas Vlogar, gravar vídeos Falar com vocês nas redes sociais É uma forma que eu tenho de me tranquilizar Então você tem que achar a sua também Ou as suas, né? Todo mundo tem que ter várias válvulas de escape Então procure as suas E nesse momento Tente fazer coisas que te relaxem Outra coisa que me ajuda muito É mudar o foco E olhar a situação com outra perspectiva Muitas vezes quando a gente tá no problema A gente só consegue ver o problema, né? Por isso que a pausa é sempre boa Muitas vezes a gente dá aquela pausa Sai da situação Respira fundo E tenta olhar o problema De uma outra perspectiva Quase sempre isso dá certo Como diz a minha amiga Thaís Em um dos estudantes de medicina responde Ela falou essa frase Que eu guardei assim pra mim, sabe? Pra guarder pra vida Ela falou A gente nunca vê Quantos nossos problemas São ultrapassáveis Até a gente ultrapassá-los Então enquanto a gente tá no problema A gente acha que aquilo É o maior problema do mundo Que aquela situação A gente não tem como resolver Que não vai ter salvação Que vai ser o fim A gente dramatiza tudo, né? Mas quando a gente passa A gente vê que não era tudo aquilo Então muitas vezes O que a gente deve fazer É tomar essa iniciativa De sair da situação Mesmo que a gente não tenha obrigação Sabe? Tenta dar um passo pra trás Olhar aquele problema De uma outra perspectiva O que é que você pode fazer Pra mudar Ou ver muitas vezes Que aquele problema Não é tudo aquilo Que você vai sobreviver Por mais que você ache Que não vai Você vai sobreviver Porque a gente sempre sobrevive E outra coisa Que também me faz muito bem É acreditar em mim Acreditar nos meus sonhos Quando eu tô ansiosa Que tô assim Me achando um lixo Pensando que tá tudo dando errado Que eu tô fazendo as coisas erradas Que eu não tô dando conta Eu tento respirar fundo E voltar pra minha meta Sabe? Voltar pros meus planos Voltar pra minha organização Acreditar em mim Acreditar nos meus sonhos Acreditar em tudo Que eu já conquistei Esse amor próprio Ele é essencial pra tudo na vida Eu acho que todos os problemas A gente começa superando Quando a gente se ama Quando a gente se aceita Quando a gente vê Que a gente é capaz Que nós somos pessoas boas E quando a gente passa A valorizar mais As nossas qualidades Então por mais que sua vida Esteja uma bagunça agora Que você esteja ansioso Que você esteja muito estressado Confie em você Acredite em você Saiba que você é capaz De passar por todas as situações E que essa situação problemática Ela só é mais um motivo Pra você crescer No final vai ser só aprendizado Vai ser só um motivo Pra você ficar mais forte Mais capaz E é isso pessoal Espero muito que tenham gostado Desse vídeo Que ele seja útil De alguma forma pra vocês Não se esqueçam de comentar Aqui embaixo O que é que vocês fazem Pra lidar com esses momentos De ansiedade De estresse Me deixem também aqui nos comentários Se vocês querem mais temas Se vocês gostaram desse vídeo Eu quero saber de tudo Essa é uma iniciativa Completamente nova Então eu tô bem segura Eu preciso do direcionamento De vocês E saber o que é que vocês querem É isso Cliquei muito em gostei Se inscrevam aqui no canal E não se esqueçam De ativar o sininho Para não perder as notificações Tá? Um beijo Tchau Tchau